E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um capítulo aqui de Dead Space 2. Esse aqui é o capítulo 10, a gente tá na Ishimura. Mano, vambora. Eu não salvei, né? Puta que pariu. Eu encerrei o episódio passado sem salvar. Fiquei dando umas pisadas no chão. Tá, vamos salvar, vai. Capítulo 10. Salvo aqui em cima. Simbora, galera. Chegamos na Ishimura. Vamos dar uma olhada. Vamos ligar de novo a nave e ver todo o pesadelo acontecer diante dos nossos olhos. Gravita e suporte de vida no poder de reserva. Sistemas primários afastados. Centrifúgio principal afastado para reparecer. Caramba, isso é o que eu pensava. O que? A centrifúgio de gravita está sob reparecer. Eu vou ter que ir para a engenharia. Isso deve ser interessante. É seguro? Eu não sei como poderia ser. É, o jogo me manda ir para um lado, mas eu vou vir para cá, mano. O jogo me manda ir para lá, mas... Eu vou vir aqui primeiro. Blá, 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 blá. É o banheiro, cara. Ai, caralho. Golan, isso é o Hedrick. Você realmente não ouve nada quando você está limpa nessas bilhões? Todo o avião. Eu sinto que eu ouço algo nas ruas, como um sonho de escraque. Quando eu stopo de mover, ele me enxerga. Quando eu me mover de novo, ele espera um pouco e depois volta. Hoje, ele me seguiu ao lado, bem embaixo dos meus pés, como ele me enxerga. Eu... Eu... Eu não posso pegar isso. O avião está cressa. É um mal, maluco que está aqui. Eu estou colocando ele para transferir. Você também. O cara se transferiu de medo da nave, porque ela ficava fazendo barulho e assustando ele. Coitado dos caras que trabalharam aqui, mano. Nossa, essa Ishimura está pior do que quando a gente entrou na primeira vez. A Nicole não vai parar de falar no nosso ouvido, é? Vambora. Ah... Pega as coisas aqui... Ah... Upgrade, cara. Eu tinha Power Node, eu não estou lembrando. Tinha quatro nodes. Olha só. Vamos lá, Line Gun. Ah... Dano. Ah... Diminui o tempo que o tiro alternativo leva. Eu não quero isso, não. Ah... Plasma Cutter. Armadura também não tem interesse em dar upgrade, não, cara. Sinceramente. Acho que eu não tenho escolha, eu vou ter que dar upgrade em alguma coisa e guardar um Power Node para depois. Vamos lá, vamos dar upgrade no Stances. Pronto. A duração dele aumenta agora. A gente pode parar os inimigos e correr. Parar um inimigo e ficar longe dele. Mais fácil. Vamos sempre guardar um para abrir porta, né? Eita, porra. Deu para ouvir barulho aqui, mano. Ah, lembrando, galera. Meu Deus do céu, tem bicho aqui. Eu estou tentando falar menos palavrão nos vídeos, né? Eu falei isso no vídeo passado. Entupi ele de palavrão também, mas... Se eu puder falar menos palavrão nos vídeos, eu vou tentar ir com a ajuda de vocês nos comentários. Toda vez que eu falar um palavrão, comenta aí, mano. Tipo, falou não sei quantos palavrões nesse vídeo. Falou mais um. Nesse vídeo. Falou um total de 10 palavrões. Nossa, esse computador está tudo louco, cara. Eu não vou nem salvar, porque senão falta luz, eu perco... Um pedaço do vídeo gravado. Vamos embora. Nossa, ai. Ah, mano. Ai. Eu me lembro de ser puxado daqui no primeiro jogo. Áudio. Caramba, mano. Todo mundo que veio trabalhar na Ishimura enlouqueceu. Depois que ela chegou aqui. Tá aqui, pariu, mano. Os barulhos. Foi uma tosse, galera. Corredor aberto, não, irmão. Caramba. Que susto. O bruto, cara. Ainda bem que eu sou bom, cara. Não tinha matado esse bruto, não. Deu um troco pro seu bruto... O vale do pinto. Vambora. Dropa. Dropa. Usa. Pega de novo. Será que vai vir mais um? Será que vai vir outro bruto? O que vai vir mais um? Eita, caralho. Não acredito nisso. Passa. 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 Mano? Bordão? Beleza, a nave entupiu de bicho, do nada. Ah, louco, não tem sossego nesse jogo. Ah, não acredito, tem bicho. Eita porra. Será que vai ter bicho aqui? Com certeza vai ter bicho aqui quando eu for mexer aqui, mano. Ok, não, Ellie. Isso não é seguro, mas eu estou no caminho para o centrofúgio. Só se preocupe. Eu vou te chamar quando estiver online. Caramba, Isaac. Precisou entrar na Ishimura para saber que não é seguro. Vambora. Tá, peraí. Pronto. Vambora, estou com bastante munição das armas que eu quero. Atenção. A arquitetura de engenharia não tem completado o final de limpo e a descontaminação. Vamos lá. Loucura, mano, esse começo aqui. Tá, vendemos aqui. Não vou vender a munição que eu ganhei, não. Vou vender essa cura pequenininha. Comprar uma cura grande. Vou comprar dois notes. Pronto, vambora. Dr. Heidi Latchford. Research Summary Organic Material Analysis. Há vários descobrimos relacionados com o material que encontrou em Ishimura. Primeiro, é o DNA humana. Segundo, e muito mais distúrbico, ele reanima na presença de um sinal de marco. A única conclusão que podemos chegar a é que a equipe de Ishimura foi infectada e reconstruída, e depois foi em um DNA de DNA, quando o marco de marco foi destruído. Hum, a mulher chegou na conclusão que nós chegamos zerando o primeiro game. Todo mundo virou um ser só com o sinal do marker no primeiro jogo. Quando ele foi destruído, todo mundo virou uma gosma. E eles voltaram ao normal com o sinal de outro marker. Lembrando que não assistiu Dead Space 1, tem no canal. Cara, quatro... Dois, três, quatro. Não, não vai. Vai precisar de muito, muito. Pronto. Isso aqui é bom aumentar o número de tiros que a gente dá de... Tá, é o seguinte. Pelo menos uma arma da gente tem que estar tunada no máximo, galera. E eu creio que a Javelin vai ser a melhor arma pra gente tunar. Vamos pegar aqui, aqui. Depois a gente vem pra cá. Vamos usar os nodes todos, porque eu não tenho por que guardar mais não. Eu acho que dentro da Ishimura não tem mais porta secreta pra abrir. Se tiver, eu vou ficar muito puto, mano. Se tiver uma porta secreta, eu vou ficar muito puto. Descontaminação. Initializando. Cadê? Eu vi um inimigo passar por ali. Meu, eu vou ter que vir pra cá. Eu vi um inimigo passar por aqui. Ele entrou aqui, o desgraçado. Ah, 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 ah. Ei, carai, corre. Eu vi um inimigo passar por aqui. Puta puta. Cadê? Caramba, mano. Tá, vamos vir pra cá. Tem coisas pra cá, mano. Pra gente pegar. Oi, 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 oi. Vai fora. Ah, brilho, desgraçado. Ah, brilho, desgraçado. Mais bicho. Ah, brilho. Ah, brilho, desgraçado. Filho da puta. Ah, brilho. Ah, brilho. Ah, brilho. Ah, brilho. Ah, brilho. Ah, brilho. Apertei sem querer o espaço ali, mano. Tem um gordão vindo. É infinito os inimigos aqui. Olha a impressão minha. Bem mamãezona, bem grávida. Nossa, será que vai ter o braço aqui? O bração que vai pegar a gente? Já tô até vendo, mano. O bração que vai puxar. Não, agarrei na parede. Vai. Agarrei. Caramba, mano. Por isso que a gente pegou tanta munição no começo. Inferno. Vambora. Vamos dar aquele save maroto. Aquele save antes da merda escorrer na nossa bunda. Vambora. Antes do cocô escorrer, a gente dá aquele... Aquela apertada bem forte, assim, pra não sair. Ele sai mesmo assim. Esse é esse save agora. Ahn... Pra cá pra cima tem o quê? Pra cá pra cima é só um elevador? É só o espaço do elevador. Vambora. Eu adoro a gravidade zero do Dead Space, mano. E esse jogo é de 2011, hein, galera? Fica que pariu. Eu sei que eu já falei isso várias vezes nessa gameplay, né? Não nessa gameplay, mas nessa... Nessa série que o jogo é de 2011 e que o jogo é incrível. Mas sempre vale a pena falar, mano. As empresas hoje em dia, elas não arriscam. Os jogos são todos iguais. Ative essa merda. Por que não ative? O que tá faltando colocar aqui? Ah, pode crer. Tá faltando ligar a gravidade do lugar pra gente poder mover o trenzinho lá na... Da L e do Strauss, né? Que ficaram presos lá fora. Hum. Opa, pensei que tivesse visto um bicho aqui. Foi? Ou falta um? Falta um ainda. Onde é que tá? Cadê o outro pedaço? Cadê o outro pedaço? Cadê o outro pedaço? Aqui. Pegar mais perto. Não, peraí. Não, peraí. Cola, porra. Aí. É desse lado aqui. Deixa eu ir embora, mano. Opa. Alguma merda acontecendo aqui. É, o que a gente queria meio que funcionou. É, o que a gente quer ir embora. Desgraçado Vamos embora, vamos voltar Os inimigos saem da parede, não saem Funcionou, a bomba Te bom, te bom matar Mano Caramba Parece que a gente tomou uma surra aqui Pra esses bichos aqui Tem que ser rapidão no gatilho aqui, mano Isaac, o Strauss está começando a me preocupar Escute, eu nunca, nunca Mas, filho, o pai não é um morto Strauss Strauss, ele não é real Sim, ele é Você não pode ver ele porque você não tomou o passo Strauss Você pode me colocar o passo 3 O passo 3 Strauss Ellie Caramba Caralho O Strauss está surtando E está machucando a Ellie, mano Vamos atrás Vem, caralho Ah, que pariu Tem um segundo de descanso aqui Martelar o bicho do chão ali Tá mortinho, né? Morreu, né, otário? Ei, desculpa, papaiás Vamos ver aqui Ah, te fuder pra lá, maluco Vamos a soco, otário Vambora, mano Ai, caralho Vamos vender a munição que a gente pegou Vou ficar com o Mad Pack Cara, sim, bora Vou ficar nem mais um segundo nessa nave aqui Não acredito nisso Pronto, morreu Eu matei tudo Menos o que eu queria ali Que era o grandão Ele atravessou os bichinhos Ainda assim Ainda matei o bicho Vambora, mano Bora, pode perder tempo aqui não Simbora Ah, Isaac Damn it, that hurts The bastard bit me What? Ah, shit Are you okay? Yeah, I'm fine But he stopped talking He won't look at me How's it going at your end And please tell me This plan is going to work I'm almost there I'm headed to the bridge now To activate the gravity tethers Well, good They're swarming in through a hole In the medical deck At least you won't have to go through there Unexpected obstruction ahead Shutting down Welcome to the medical deck Eita porra, mano Eita porra Que lugar é esse? É o meu quarto? Ah Não acredito nisso Eu errei todos os tiros, cara O bicho ficou fazendo Matrix Pô, se a polícia vier no meu quarto Um dia ela vai de um quarto assim Pra ela ligar aquela luz lá Vocês que estão assistindo o vídeo também O quarto de vocês já tá assim também Deixa de ser Inocente Meu quarto não é assim não É assim, maluco Uma tendência na sua vida aí, ó Uma tendência na sua vida Vem? Vem? Ah, não veio não? Peguei um pedaço do bicho ali pra jogar nele Já veio isso de bicho Jurava que ia encher de bicho Ia ter mais bicho aqui Caralho, vomitada Opa Opa Ah, derramou com o braço O que? O que? Não, 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 não Não, 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 não Ai, cara Eu tava longe Como é que pode? Não, a gente vai voltar de novo aqui Não é possível, velho Eu tava longe ali, mano Não sei como que eu morri não, galera Estranho Muito estranho Eu não devia ter morrido aqui, não Eu vou morrer de novo Ah, vai vir bicho de novo Eu tô até vendo, mano Ah, vai vir bicho Engraçadinho Engraçadinho Nossa Foi aqui que a gente enfrentou aquele monstro regenerador Do Dead Space 1 Vamos salvar, mano O Dead Space 1, galera Tinha um monstro que se regenerava Ele era indestrutível A gente vai enfrentar esse bicho de novo, provavelmente Tá começando a... Tá começando a... Eu desejo que eu pudesse falar com você Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe sobre tudo Eu me desculpe que eu pudesse falar com alguém Eu me desculpe, eu me desculpe Eu amo você. Eu sempre amava você. Eu amava você. Caramba, mano. Pra quem não tá ligado no Dead Space, galera, é o seguinte. O Isaac recebe uma mensagem da esposa dele, injetando no braço dela uma seringa que provavelmente causaria óbito, né? Ela tava se auto-insucidando a si mesmo, né? Se auto-infringindo o fim da vida. Então, o que que aconteceu? O Isaac veio pra Enchimura pra saber o que aconteceu com ela. O Isaac não tinha ideia de que ele ia encontrar esses necromorfos pela nave. Ele veio atrás de saber porque a namorada dele... Porque a namorada dele se foi, né? Ahn, nada... Ah, vai encher de bicho aqui, mano. Com certeza. Dessa parte eu me lembro com certeza, mano. Beleza. Matamos o desgraçadinho. Cadê o corpo dele? Caralho, o bicho passou aqui. Esse bicho é novo. Tá bom, eu vou ter que tirar... Vou ter que tirar a bateria, né? Pra poder passar. Joga a bateria pro outro lado. Tá bom, eu vou ter que tirar... Nossa. Nossa. Sério, isso? Pegou aí ratona a bomba ali, cara. O jogo trollou a gente aqui. Eu tenho um node. Eu tenho cinco nodes. Vamos abrir aqui. E eu falando que não ia ter mais como abrir node nesse lugar aqui, né? Eu e minha memória infalível. É sério que só tinha isso? Tinha nada aqui, mano. Gastei um node à toa aqui. Ah, jogo. Eu tava quando a line gun ou eu tava quando a javelin. Era a javelin. Bom, vamos guardar mais um node. E vambora. Oh, shit. Mano, essa anicólito. Vai fora. Tem mais fala que o protagonista o jogo inteiro, essa mulher. Se não fosse a Nicole, eu não tinha Dead Space, né? Ela tá em tudo. Tá na cabeça do Isaac. Tudo a mulher tá... Vou comprar alguma coisa aqui. Ah, eu tô sem munição de plasma cutter e sem munição... Eu tô sem munição de plasma cutter, né? Acho que tá bom. Pronto. Vambora, mano. Seja lá o que vai acontecer aqui. Tamo preparado. Entrando zero gravidade. Uh, fodeu. Gravidade zero. Again. E aí A espécie entre nós estávamos deslizados, Isaac. Diante de todos os portos da memória. Diante de todos os portos da época, desde que eu saí, até que eu morreu. Você não vai me trazer? Por que você insistir? Estas memórias são de minha culpa. Isso não é sobre o Marker, Isaac. Isso é sobre você. Vamos passar direto aqui, mano. Vamos passar direto aqui. Esses bichinhos estão... Morreu. Filho da mãe, cara. Cheio de bichinho. Vou embora. Não brigar não. Tchau. Não vou gastar munição com vocês, não. Nossa senhora. Eita porra. Ah, um pesadelo. Isso aqui foi no final do primeiro jogo. Um pouco perto do final do Dead Space 1. Nossa, vai acontecer tudo de novo, galera. Nossa, tudo de novo. Eita porra. Não pegou. Ah! Eita porra. Té. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Ah! Eita porra. Pára. Não, 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 não! Morre, caralho. Caramba, galera. Por um segundo... Por um segundo, o meu cérebro desligou. Eu só fiquei me movendo. Por um segundo, o meu cérebro desligou. O meu cérebro desligou. É distúrbio que esses recordes ainda existem há tantos anos depois do incidente. Nós temos deixado de acessar o seu time de pesquisar e vamos revertir eles com especialistas de EarthGov. Esses contatos vão revertir os seus inimigos. Que desgraçado! Eu sei que não fosse matar nenhum deles. Vamos embora. Não vou salvar nada não, mano. Ah, vamos embora. Vamos descer. Vamos lá. Vamos embora, mano. Vamos puxar o trenzinho. Vamos embora, mano. Vamos puxar o trenzinho. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Crap, você idiota. O trenzinho do trenzinho iria separar toda a lua. É hora de ir. É hora de ir. Beleza. Conseguimos sair. Onde você está indo? Onde você está indo, Isaac? Você ainda acha que é algo que você vai encontrar? Eu não sei. Eu não sei o que você está, ok? Caramba. É hora de ir. É hora de ir. Isaac, estamos passando o trenzinho, mas estamos chegando em calor. Eu só quero que você veja o que eu vejo, Ellie. Eu prometo que isso não vai vir. Apenas deixe o trenzinho. E aí Fuck! Oh, shit! O que é isso que aconteceu? Isaac, você está lá? Você está certo, Isaac. A Ishmael é uma grande espécie. Eu estou tão feliz para ser servida para ela. Você fez o meu destino com ela. Você fez o meu destino com ela. Eu estou tão feliz. Isso não vai ficar tudo bem. Eu prometi que isso não irá ser. Eu vou deixar o meu coração e espero morrer. Põe uma pedra em seus olhos. Põe uma pedra em seus olhos. Aperte o seu destino. Aperte o seu destino. Aperte isso. Cara... Mano... Estamos vivos. Capítulo 11, galera Bom, galera, é o seguinte Vou terminar aqui A gente se vê no próximo capítulo Quer dizer, no próximo vídeo, né Caramba, que capítulo intenso, mano Foi muito bom esse capítulo Bom, vamos terminar aqui com o clássico Salvamento E a gente se vê no próximo vídeo Beleza, então, falou